Mensagem para o dia melhor Tempo Quanto tempo você tira do seu dia para ser feliz? Olha, é fundamental que você não só repare nas flores, mas também tenha tempo para cheirar e apreciar suas cores e principalmente, disponha de tempo para oferecê-las a alguém. Arrume tempo para ter paz. É fundamental que você ouça uma boa música, mas é mais importante ainda deixar que a música limpe a sua alma, que ela penetre o seu ser e que você viva cada nota. Arrume tempo para uma viagem. Pode ser uma viagem curta, pode ser uma viagem longa, tudo depende da sua disposição, tempo e dinheiro. Mas o mais importante é ter tempo para ler um livro, viajar com os personagens, onde a emoção puder te levar. Arrume tempo para organizar-se. É fundamental ter tempo para organizar as suas coisas. Mas é fundamental ter tempo para organizar as suas ideias, seus desejos e reciclar os seus sonhos. Sonhos parados são como água estagnada, criam bichos, doenças. Arrume tempo para a família. É fundamental criar filhos, namorar, sempre e em qualquer idade. Bater papo com os pais, com os irmãos, com os amigos mais próximos. Mas é muito importante que você não guarde mágoas. Por isso, a conversa ainda é a melhor resposta contra as dúvidas, contra as dores e separações. Arrume tempo para Deus, sim. É fundamental contar com Deus, seja qual for a sua crença, seja qual for a sua religião. Sem Deus é impossível ser plenamente feliz. Por isso, arrume um tempo. Arrume tempo para o amor. Ame-se, ame muito. Não se importe com as dores e decepções do amor. Mais infeliz é aquele que ainda não viveu um grande amor. E todo amor é grande quando você o torna importante. E aí, me diz, quanto tempo você tira para ser feliz, hein? Arrume. Arrume tempo para ser feliz. Pense nisso. Mensagem para um dia melhor.